Quando a saudade doer Me salvar pra sempre me proteger Dê-te pra essa solidão Se mandar de vez no meu coração E não deixar de novo a nossa paixão Esfriar entre eu e você Quando a saudade doer Eu vou sair e procurar por você Por aí vou revirar toda a cidade Até encontrar você E pedir pra não me enlouquecer Me ferir das garras dessa saudade Música linda de Ângelo Máximo e Paulo Nascimento Música linda de Ângelo Máximo e Paulo Nascimento